O 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 Vou catucar seu coração Vou catucar seu coração Vou catucar seu coração Entra na fila, quer pegada de negão É o pique do gorila Se tu quer o filho pretinho, lourinha Entra na fila, se quer o filho escurinho, pretinha Entra na fila, tu desce por cima, rebola Menina, tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Vou escurecer Vou escurecer tua família Escurecer Escurecer tua família Escurecer Vou escurecer tua família Escurecer Vou escurecer tua família